Bem amigos, diretamente lá do hotel Mercury, ou Mercury como diz o meu amigo Mota, nós estivemos lá gravando o coquetel de lançamento do 17º Encontro Mineiro dos Transportadores Rodoviários de Cargas e também da feira Rio Minas Transpor 2016 que acontece no Expo Minas em agosto. Bem, quem estava anfitrônando lá era o Wander Francisco Costa, representando a FETSENG, o presidente da FETSENG, que é o Eduardo Rebusi, e o presidente do SETSENG, que é o Sérgio Pedrosa. Melhor do que eu falar é rodar o VT com o off aí do Paulo Navarro. Vamos lá. O 17º Encontro Mineiro dos Transportadores Rodoviários de Cargas e a feira Rio Minas Transpor 2016 foram lançados oficialmente no dia 22 de março em coquetel no hotel Mercury em Belo Horizonte. A grande inovação dos eventos deste ano é a parceria com a Federação dos Transportes de Cargas do Estado do Rio de Janeiro, que realizará, juntamente com a Federação das Empresas de Cargas de Minas Gerais, o evento que incorporou o Rio ao seu nome. Estiveram presentes ao coquetel de lançamento diretores da Federação, presidentes de sindicatos filiados, lideranças e empresários do setor de transporte de carga. O EMTRC e a feira Rio Minas Transpor serão realizados no dia 17, 18 e 19 de agosto no Expo Minas em Belo Horizonte, sendo um dos maiores eventos do transporte rodoviário de carros do país. Este ano, o encontro discutirá as repercussões da nova legislação que rege o setor, como a Lei do Motorista e o novo RNTRC, as empresas de transporte rodoviário de carga com renomados juristas e palestrantes. A feira ocupará os pavilhões 2 e 3 do Expo Minas em uma área de 10.800 metros quadrados, gerando espaço para 52 estandes.